Durante a tua preparação, você também continuou se preparando ali pra corrida, pra barra? Porque a gente sabe que as mulheres, às vezes, elas têm um pouquinho mais de dificuldade nesses exercícios, né? Ou não? Você se preparou ou não? Eu fiz, eu fazia aula online de personal, assim, mas não focada no concurso. Era mais, tipo assim, um momento de descanso. E eu fazia, eu fiz, acho que, os primeiros três meses ali de formação, de estudo pra fazer ali, eu fiz essa parte de online, mas mais pra me sentir ativa mesmo. Mas aí eu parei e depois eu só continuava ou eu ia correr na pista do clube, alguma coisa assim, não fazia algo focado. Eu comecei mesmo a me preparar em setembro, um pouco antes da prova, que eu achei que eu tava, assim, muito brilhada, muito nervosa, assim. Então, eu voltei com os exercícios físicos que ajudam bastante nisso de controlar a ansiedade também. E agora eu tô treinando bastante, eu tava com um pouco de dificuldade na barra, mas graças a Deus eu consegui conhecer um personal que é focado em concurso militar, tá me ajudando muito, melhorando muito, graças a Deus. Então, eu acho que é bem importante isso, então, de se preparar também, de encarar como uma nova prova também. Legal. E se você pudesse voltar atrás, né? Lá no começo do ano, você acha que seria o caso você tentar conciliar e se preparar também, ali, umas três, quatro vezes por semana, né? Ter uma rotina mais focada pro TAF ou você acha que pra você funcionou do jeito que você fez? Pra mim, funcionou, mas no sentido que talvez se eu tivesse reservado talvez mais tempo, como eu fazia no começo, tivesse mantido isso durante toda a preparação, acho que até essas coisas de ansiedade, nervosismo, ajudaria bastante também. Sim, com certeza, porque tem... Eu acho que pra quem, às vezes, fica muito ansioso, ou às vezes não consegue estudar, de tão ansioso que tá, é uma boa dica de fazer atividade física também. Tchau, tchau.